Fala nação Santista! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Estreante é elogiado após fogueira, e deve receber mais chances no Santos. Bruno Oliveira foi a principal novidade do Santos no empate em 1x1 com o Banfield da Argentina, ontem, 24 de maio de 2022, na Vila Belmiro, na sofrida classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meia ganhou a primeira chance sob o comando de Fabian Bustos, mas atuou como ala pela esquerda. Como o peixe estava com dois jogadores a mais, o treinador pensou nessa variação tática. E o estreante acertou o travessão e quase foi o herói. Na entrevista coletiva, Bustos explicou a demora para dar oportunidade ao jogador de 24 anos. O argentino detectou a necessidade de maior intensidade nos treinamentos. Dessa forma, Bruno fez trabalho intensivo no departamento de saúde para ganhar massa muscular e melhorar seu rendimento. Não posso colocá-lo de lateral, coloquei porque estávamos com dois a mais. Ele vem treinando bem, estamos satisfeitos com o desempenho. Melhorou a intensidade e tecnicamente é muito bom. Por méritos próprios foi relacionado e entrou nessa zona do campo por causa de uma circunstância. Ele tem boa canhota e poderia associar mais com os jogadores da frente. Quase fez um golaço. Pedi para chutar de longa distância e seria lindo o gol dele, mas a bola bateu no travessão. Ele entrou como ala numa posição ofensiva, não para defender, disse o técnico Santista. Emprestado pela Caldense até dezembro, Bruno Oliveira espera por novas chances no Santos. Com Fábio Carilli, ele atuou quatro vezes no campeonato paulista. A última aparição havia sido em 27 de fevereiro, há quase três meses. Bruninho, como é conhecido pelo elenco, foi uma indicação do departamento de análise de desempenho. Ele chegou sem custos e seu contrato tem opção de compra.